Boas Maltinhas daqui com vocês é Ruben K e sejam muito bem vindos a mais um CS.6 Troll Bem hoje vamos fazer só um bocado troll mas só um bocadinho ok porque só uma das pistas Hoje o troll que a gente vai fazer é troll de apostas Se bem assim antes de começar cada jogo vamos apostar a quem ganha se é T ou T Vou fazer só duas ou três partidas e obviamente depois vou jogar Eu vou apostar nos T's agora Outras contra três Outras contra três Isto está muito bem imitar o CS GO do inferno Ganhamos Obviamente agora vai ser o T outra vez Ou não É capaz E obviamente que depois a seguir vou desgraçar Estar aqui só a ver não dá não Os gajos não jogam assim a grande coisa Já fica a gente os gajos vendo não é que isto Vai lá Bem só mais uma ronda Agora que é a caixa que vai ganhar é o posto nos Agora posto nos T's outra vez Força T's Eu não sei isto está meio desequilibrado Eu não sei isto está meio desequilibrado Silver Mesmo começar com o CS GO Para quem gostar obviamente competitivos Está plantado vês E aí E aí Olha isto é boa Não sabia deste Este spot Está tudo Tem que ir embora Se ultrade Tem que ir embora Para quem olha Não é que irá Tem que ir embora Tem que ir embora E aí Tem que ir embora Tem que ir embora Tem que ir embora 0, 1, 0 Vá lá Vamos lá Vamos lá. Essa daqui é atraiada. Caralho. 8 e 5. É não é possível um cara já se mata. Os terroristas ganham. Nem deixaram de fazer nada. Ronda 76. Ok, vamos lá. Caralho. Calma. 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 Vamos lá, vamos lá. Caraca! O que é que é uma bomba? Caraca! Caraca! Ronda 78 Vamos sair! Mas as granadas aqui parece que não está a funcionar muito bem Caraca! 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 Eu estou numa posição diferente, por isso é que eu já não jogo bem de qualquer maneira, mas pronto. Ui! Nem é bicho! Oh! Vais-me a foder e vai ver! Eu não vou picar com ela, tu és o doido! Eu não vou picar com ela, tu és o doido! Estou em veneno! 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 Caralho! Porcaria que não consigo ver nada! Ah pois, claro, não consegui ver nada Ah, mas dá mesmo para apostar Ah, é certo Ah pois, não consegui ver Ah pois, não consegui ver Ah pois, não consegui ver Terrorists win Ai... Ah... Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Boa Tá me foi isto Você vai ver a skin? Ah, vou estar do ar. Olha, olhe. 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 Olha que é malta. Caralho. ligio. Muito obrigado. Um... 5 minutos remaining Queda aquilo em cada ponto, é isso? Eee no 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 Oh, olha ele Arcoz Arrocha, arrocha Arrocha, mano, pôr Caralho 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 Aztán 83 N theres Eu não vou estar aqui Eu não vou estar aqui Eu não vou estar aqui Foda-me Quase alvoroias com uma granada nos dentes. Isso vai barulho. 4, 3, 2, 1. Go! E 40. 4, 3, 2, 1. Go! E aí, o que eu vou fazer? Como eu moro? Sim. 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 Anda logo. Anda logo, porra. Ai, que eu estou lixado. Isso! Dá a gelizeira onde é que tu aprendeste a jogar, caralho. Hum... estava a dropar tudo. Também estava uns 3 contra 4. Vamos lá, vamos passar a faca primeiro oi 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 3 oi 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 A bomba foi criada. A bomba foi criada, a bomba foi criada. 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 Calma. A bomba foi criada. 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 Não dá para comprar o trecho? Vai perceber um caralho que ele dá a zero. A gente não pode comprar o trecho? Não vai comprar a vida? Não vai comprar o trecho? Não pode comprar? Super. Boas! Não sei se é vocês que estão a ver Mais 4 E tem quase que entrou um 3 Ah deus carago Oi 8,5 Ok Eu não estou a comprar esta treta Veja Vamos 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 E Tinha 2 logo Vamos 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 Panta Bomba Oh, boa, boa. CK. Por que é que não consigo? E aí. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esta nem eu sabia. Que burro! Isto nem é uma esgaçadeira, como eu te disse. Evan no ar! Oh caraças, fogo! E ele sobe! Caralho! Caralho! Bem, garota, peço desculpas mas o jogo foi abaixo. pronto, antes em quando os jogos me gravam como vocês sabem, pronto, venho só para dizer espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixem esse like, inscrevam-se se não são inscritos, isto é tudo, com vocês é Ruben de Capa e fui!